O Atlético, inclusive, passa por isso, André. O Atlético tirou o Levi, que devia realmente ter tirado, mas não consegue encontrar treinador. Teve resposta negativa aí de quatro... Tiago Nunes, tá perdendo lá no Atlético Paranaense, Rogério Ceni. Quem que quer Tiago Nunes e Rogério Ceni na fila do pão em relação ao Atlético? Tá levando a resposta negativa. A gente teve um histórico nos últimos anos de mudar muito de treinador, e por isso os treinadores também não querem vir. E agora não consegue encontrar treinador. Agora...